TINCLES 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 Olá pessoal Meu nome é Ney e vou estar ensinando para vocês Como é que usa esse programa Ccleaner É um programa excelente para estar aí mantendo o seu computador Sempre funcionando perfeitamente Fazendo uma limpeza geral Você abre o programa Aí vai abrir essa janela Aqui Sempre nessa guia em limpeza Você clica aqui em analisar Todas as caixas que já estão selecionadas Você pode deixar não precisa mexer em nada Ele vai analisar O que é que tem de arquivo Para ser excluído Pode ficar tranquilo que ele não vai excluir Nada do que Tem assim de importante no seu PC Tá ok Aí após a análise concluída Você clica aqui em executar limpeza Tá E cliquem aqui para eliminar os arquivos do sistema Permanentemente Ok Aí ele está eliminando os arquivos Os arquivos que são excluídos São arquivos temporados da internet Públicos históricos Com direitos registrados recentemente Tudo coisa que você não usa E que eu estou com um espaço tremendo aí no seu computador Ok Terminada aí a limpeza A segunda etapa do processo Você vem aqui em registro Clica aqui nessa aba Tá E manda procurar os erros de registro aí Aí ele faz uma varredura Tá Procurando e encontrando aqui todos os erros que tem no registro Que o Windows vai armazenando aí Que pode deixar o seu PC lento também Tá Aqui os erros e tal Então você vem aqui agora e clica em corrigir erros selecionados Pode clicar em não nessa caixa Tá E corrigir todos os erros selecionados Ok Aqui Pronto Ele Corrigiu todos os erros que tinha no registro Tá Você pode deixar aqui agora Fechar o programa É isso aí pessoal Tá Mostrei pra vocês agora no tutorial de como funciona Cclean Tá Programa excelente Pra manter o seu micro funcionando Sempre 100% Ok Obrigado Tchau Tchau